Música Olá, a TV.jus mostra as ações que estão sendo desenvolvidas durante a última etapa da campanha Justiça pela Paz em Casa E tem ainda, Gcrim lança Projeto Lar, com exposições, palestras e oficinas Tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora, na TV.jus O Juizado Especial Criminal de Vaz é Grande, lança o Projeto Lar, Liberdade, Amor e Responsabilidade O evento contou com exposição, feira cultural, oficinas e palestras O objetivo é fortalecer as políticas de atendimento aos dependentes químicos e aos familiares O programa Justiça e Estações Terapêuticas e Preventiva do Gcrim de Vaz é Grande Completa três anos com programas de capacitação e políticas de amparo à família Que conta agora também com oficinas de trabalhos artesanais Uma das ações das famílias assistidas foi desenvolver o talento através da arte E o resultado é esta feira cultural e exposição, batizada de lar, que significa liberdade, amor e responsabilidade Além da exposição dos trabalhos, o Gcrim busca incorporar também novas terapias, como a constelação familiar Nós sabemos que constelações familiares trabalham especificamente com a responsabilidade do indivíduo Com a sua inserção, com a sua existência diante de um projeto maior, projeto família, projeto sociedade Então é imprescindível a gente ter essa forma de abordagem para ampliar os resultados Nós já estamos com mais de 4.300 atendidos no programa Justiça e Estações Terapêuticas e Preventivas E o resultado está aí, vocês podem ver mediante as amostras que estão em exposição De que é possível sim transformar vidas A juíza Jaqueline Cherulli fez uma palestra sobre a justiça terapêutica, preventiva, direito sistêmico e constelações familiares E destacou os resultados positivos Nós já temos esse trabalho no Pomeri, nós já temos nas varas de Várzea Grande E agora existe uma intenção de também nós trabalharmos no Gcrim A essência do trabalho é a mesma É um olhar para essas questões processuais E uma forma de contribuir com as partes envolvidas Numa percepção que elas não têm sobre esse fato Por que a reincidência? Por que que esses jovens, essas pessoas continuam repetindo esses padrões? A constelação, ela permite esse olhar Ela permite que venha à luz o que causa esse comportamento O Gcrim busca cada vez mais novas ferramentas para auxiliar no tratamento das famílias Que sofrem com violência e dependência química Esse trabalho é realizado com o apoio de várias instituições e a parceria da Univag A sociedade é extremamente dinâmica O tempo urge e exige realmente retomada de posições Utilização de novas ferramentas, de novas sistemáticas De novas condutas para conseguir a pacificação social E está em andamento a terceira e última etapa da campanha nacional Justiça pela Paz em Casa Os detalhes com a repórter Marcela Lírio Aqui em Mato Grosso, a campanha é realizada pela Ser Mulher E busca promover a cultura de paz nos lares Eu converso agora com a juíza Ana Cristina Mendes Uma das responsáveis pela campanha Doutora, o que está sendo realizado? Quais são as ações que estão sendo realizadas nessa última etapa? Nossa campanha no Estado teve início na sexta-feira Com alguns trabalhos na Comarca de Barra do Garças e Rondonópolis Rondonópolis nós tivemos o lançamento do vídeo Que envolve homens, depoimentos de homens de todas as profissões O nome do vídeo, a campanha se chama Também Sou Responsável Já em Barra do Garças nós tivemos a premiação do vídeo Da terceira Mostra de Vida Estudantil Sobre a questão da violência contra a mulher Foi na sexta-feira à noite Aqui em Cuiabá, essa semana, a nossa ideia é trabalho Visitas no presídio feminino Ter uma aproximação maior com as detentas Levando para elas algum trabalho, alguma fala motivacional Fazendo um dia também de trabalho com a autoestima dessas mulheres O empoderamento dessas mulheres Que muitas vezes acabam entrando no crime Justamente por serem vítimas de violência doméstica Qual que é a avaliação geral que a senhora faz dessa edição? Foi, o ano de 2016 foi um ano bastante proveitoso Tivemos aí, é a nossa terceira etapa do ano de 2016 E neste ano as campanhas foram extremamente proveitosas Tivemos um trabalho bem eficiente no mês de agosto E agora esperamos aí estar alcançando esse público-alvo Com o intuito de levar um pouquinho mais dessa cultura de paz Ok, obrigada pelas suas informações Marcela Lírio para a tv.jus Depois do intervalo você confere os resultados do projeto Hiperdia A gente volta em instantes O Juizado Especial Itinerante está mais perto da comunidade Agora o serviço foi estendido para o interior do estado Poder Judiciário de Mato Grosso Projeto Hiperdia Projeto Hiperdia, desenvolvido pela equipe de saúde do Tribunal de Justiça Encerra as atividades de 2016 O objetivo do projeto é melhorar a qualidade de vida do servidor da justiça O servidor Carlos Monteiro, de 53 anos, é hipertenso e tem diabetes E viu no Hiperdia a oportunidade de cuidar melhor da saúde Eu aprendi a controlar a diabetes Aprendi hoje, por exemplo, a me alimentar melhor Marinil Correia da Silva levou um susto quando descobriu que é diabética E contou com o apoio do Hiperdia para conviver com a doença com qualidade de vida Eu aprendi a me alimentar, a tomar o remédio certinho Eu posso comer tudo, mas assim, no meu limite Então eu aprendi a viver, na verdade eu aprendi a viver O encerramento das atividades do Hiperdia contou com um café da manhã saudável E com a apresentação de receitas fáceis, bem simples, que fazem bem a saúde Ao todo, 25 servidores participaram da quinta edição do Hiperdia Fizemos o acompanhamento de agosto a novembro E o servidor teve a oportunidade de fazer oito oficinas Uma oficina em cada área de saúde, onde ele recebeu educação nas diversas áreas Aprender a lidar com a hipertensão, com a diabetes Como monitorar, como o cuidado com a medicação Noções sobre alimentação saudável Eles aderiram mesmo ao programa Porque a cada encontro a gente fazia uma orientação Numa área diferente para eles poderem estar conhecendo a patologia E ficaram muito animados Principalmente tendo consciência da patologia e do cuidar A grande novidade em 2017 É que os participantes vão poder ter o acompanhamento o ano todo Essa é a nossa proposta para que vire um programa permanente Para que a gente faça esse tratamento, esse cuidado com o servidor contínuo É uma iniciativa extremamente importante É uma missão nobre De valorizar, de reconhecer Da humanização E também de promover a qualidade de vida do seu servidor E a tv.jus fica por aqui Essas e outras notícias você contere também em nosso portal www.jpt.jus.br A gente volta amanhã com mais notícias Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus